Tu plantou alface e hoje colheu? Sim. E tu gosta de mexer com a terra, com a alimentação? Sim. Tu gosta de comer alface? Não. Não? Tu gosta de comer alface? Não. Não? Boa tarde a todos. Feliz Dia das Crianças. E hoje, neste feriado do dia 12 de outubro, o que nós vamos mostrar aqui no programa Conexão são os projetos da Prefeitura que estão revolucionando a vida dos nossos pequenos tapenses. Guris e gurias que participam do projeto Hortas Comunitárias, da Fábrica dos Gaiteiras, enfim, os projetos do município que fazem com que as nossas crianças tenham a possibilidade de ter um presente e um futuro melhor. E é isso que a gente vai mostrar nessa grande e verdadeira homenagem a todas as crianças e, claro, aos pais tapenses. Confira agora no nosso programa Conexão, este especial. Tô aqui com a diretora Charla. que vai nos falar como ficou essa reforma e de que forma estas melhorias estão ajudando estes pequenos que a gente tá vendo ali na porta. Tudo bem, diretora? Tudo bem. Bom dia. Como é que ficaram as reformas? Como é que tá o dia a dia de vocês, o trabalho de vocês aqui nessa escola infantil? Ah, melhorou bastante, assim. Toda a infraestrutura da escola foi feita, as pinturas, colocar os azulejos. O pro desenvolvimento deles tá muito bom, tá tudo mais alegre, foi feita também as reformas nas portas, mais acessibilidade pra eles. Quantas crianças hoje tem aqui essa creche? Mais ou menos em torno de 80 crianças. 80 crianças. E quantos profissionais cuidam dessas crianças? 14. 14 profissionais. É, cada turminha tem duas professoras. Turno de manhã e à tarde. Isso, de manhã até dois anos e meios é integral e depois os três aninhos é meio turno. Começa que horas? A partir das oito até as cinco. As creches Galdiosa, Cacilda e Sol receberam melhoras na pintura, reboco, pisos e revestimento. As salas também foram reformadas. A arquiteta Pamela Trezel e o engenheiro Everton Oprach foram os responsáveis pelo trabalho de manutenção nas creches aqui de Tapes. E uma das creches aqui da cidade de Tapes foi instalado nesta semana um container. E a diretora, a Sinara Cidade, vai nos explicar qual a função desse container, o que vocês estão preparando nesse container aqui nessa creche, Sinara. Boa tarde, né, Voltaire. Esse container, né, ele vai ser muito útil pra nós aqui na nossa comunidade, no loteamento Wolf, porque ele vai servir de uma brinquedoteca, né? Nós estamos organizando, já temos bastante livrinhos, né, brinquedos pedagógicos, e é mais um espaço para as crianças, né, pro aprendizado, através do lúdico das nossas crianças aqui da comunidade. Sim, aqui é o carro que a gente vai ter, eu respondo e vocês saem. É o carro que a gente vai ter, eu respondo e vocês saem. Há quanto tempo já que tu faz parte da fábrica de gaiteiros aqui de Tapes? Um ano e meio. Um ano e meio. E como é que foi esse processo de aprendizagem? Quanto tempo demorou pra aprender? Como é que foram as aulas? Tu lembra como é que foi o começo? Foi muito difícil no começo. Eu não tinha um grande interesse, um interesse de leve, mas com o tempo eu consegui muito conhecimento e muito interesse pelo projeto. E além de tocar, também é importante pelos amigos, né, de rever o pessoal, interagir. Sim, é muito importante pra nós demonstrarmos o nosso potencial. Quanto tempo a situação que demorou assim pra conseguir tirar a primeira canção? Quanto tempo? Ah, em torno de umas duas ou três semanas. A gente vai mostrando aqui o pessoal. Vamos falar com esse jovem aqui, com a bermudinha aqui. Há quanto tempo, mais ou menos, tu já faz parte aqui da turma dos gaiteiros de Tapes? Um ano já. E tu gosta de vir aqui em Saia? Adoro. O que que tu mais gosta assim na música? É se apresentar, é treinar, é ficar com os amigos? É me apresentar, é o que eu mais gosto. Quais as músicas que tu mais gosta, quais os estilos que tu mais gosta de ouvir? É o rock, o estilo do All Might. Vamos passando por aqui. Há quanto tempo já tu faz parte do projeto? Seis meses. Seis meses e já tá conseguindo pegar a turma, tirar as músicas, conseguindo tu tocar junto com o pessoal? Duas músicas. O que que tu mais gosta de ouvir e tocar? Sweet to the All Might. Meu nome é Kaique de All Might e eu faço parte da fábrica de gaiteiros de Tapes. Agora vocês vão ouvir o som de Sweet to the All Might. O que que tu mais gosta de ouvir? O programa Conexão de hoje tá realizando um especial sobre um dos projetos mais bacanas aqui da administração pública do município, que são as hortas comunitárias e o envolvimento desses pequenos, dessas crianças com a terra, com a plantação e com um bom alimento que depois vai ser colocado no prato. Alface! O que que tu vai fazer com alface? Comer! Vai fazer salada? Sim! Alface! Bom pessoal, a gente vai encerrando a mensagem. matéria por aqui, vou pedir um pouquinho de silêncio, porque agora os pequenininhos vão olhar desenho e depois é hora deles dormirem, tá bom pessoal? Tchau! Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho